Meus amigos, hoje é terça-feira. Conosco a vereadora Germana Salles em quatro tempos. No primeiro tempo a Germana faz uma explanação e explica o reajuste que os servidores de Calcais estão recebendo e pagamento em dia. Com vocês, Germana Salles. E também gostaria aqui de parabenizar o prefeito Vitor Valim. Eu acho que muitos municípios, através de dificuldade, muitos municípios têm dificuldade de pagar a folha, mas ele está pagando rigorosamente a folha. Nós estamos pagando no prazo estipulado. E com esse aumento, eu tenho certeza que esse reconhecimento da categoria é de muita importância, enquanto muitos municípios ainda estão aí. Eu posso até falar aqui do nosso amigo Edilvan, em nome dele, falar em outros deputados que estão lutando para que os municípios acompanhem esse aumento de 15%, que ainda é pouco. Mas como a gente sabe que as dificuldades são grandes. E também vocês que fazem educação, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pelo reconhecimento. E hoje nós temos um ministro da Educação que eu tenho certeza que ele vai melhorar cada vez mais o reconhecimento. É tanto que hoje ele já deu entrevista e que já o resultado do censo, do ENEM, ele já está saindo, quer dizer, não vai ser mais para mais tarde. E isso faz com que as crianças possam adentrar dentro de uma faculdade para ter melhor condição de vida. Então, fica aqui os parabéns ao prefeito Vitor Valim, parabéns à administração que está tendo esse reconhecimento. E que não tem nada a ver com vocês. O que falta agora é a gente lutar pelas nossas enfermeiras, nossas técnicas de enfermagem e nossas parteiras. E esse sim também tem que ter o reconhecimento igual à categoria dos educadores. Muito obrigada, seu presidente. No segundo tempo, a vereadora Germana Salles chega no programa e ela pede para que a prefeitura ocupe o prédio já abandonado lá da antiga CD+, ali, vizinho ao Parque das Nações. Para fazer qualquer instrumento para a prefeitura, dá para fazer muita coisa ali. Vamos ver as explicações da vereadora Germana Salles. Vamos passar agora para as indicações. Indicações do número 21, doutor Tanilo, 22, Germana Salles, 23, Germana Salles, 24, Neto do Planalto, 25, Ratinho Filho e 26, Vanderlan. Em discussão, indicações. Gostaria de discutir. Eu estou solicitando aqui ao prefeito Vitor Valim, é um sonho daquela população ali do Parque Albano, uma passagem de nível que liga na Rua Peri, que liga o conjunto Parque Albano ao conjunto Ceará. Vamos esperar aí, já levei o pedido para o governo do Estado e, se Deus quiser, vai ser atendido. Também estou pedindo aqui, lá no Parque das Nações, tem um prédio antigo, onde funcionava uma fábrica de CD, que hoje não existe mais CD, para que o equipamento seja utilizado pela prefeitura de Calcaia, ou no CRAS, ou no Porto de Saúde, ou numa escola. Muito obrigada, seu presidente. No terceiro tempo, Germana Salles, como primeira secretária da Câmara Municipal, ela faz a leitura dos projetos de indicação e os requerimentos dos vereadores e vereadoras do município de Calcaia. Vamos ver. Indicações. Indicação número 27, doutor Tanilo. Indica o senhor prefeito, junto à secretária de Educação, a creche em tempo integral, para o uso da comunidade indígena do bairro Planalto, Cauípe. Indicação número 28, Laura Arruda. Indica o senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria de Infraestrutura, a construção de uma área de lazer para os PETs, nas praças e areninhas deste município. Indicação número 29, vereador Dimas. Indica o prefeito Vitor Valim, a construção de um hospital para crianças do município de Calcaia. Indicação número 30, indica o senhor prefeito Vitor Valim, junto ao secretário de Educação, Sérgio, a criação de uma campanha de prevenção das doenças ocupacionais dos profissionais de educação na rede municipal de ensino. Indicação número 31, Camila Cavalcante. Indica o senhor prefeito Vitor Valim, junto ao secretário André Day, secretaria de Infraestrutura, a construção de uma passagem molhada na localidade do Buqueirão. Requerimentos. Doutor Tanilo Menezes. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário municipal de Infraestrutura, André Day, que sejam realizadas obras de saneamento, pavimentação asfáltica da rua Estevão Rio, localizada no bairro Parque São Gerardo, neste município. Germana Salles. Número 107. Requer o senhor prefeito Vitor Valim, a pavimentação em pedra tosca das ruas, Rafael 73A, Maria Alice, Gleiciane Cândido, Francisco Freitas, José Lino, na comunidade do Carrapicho. Requerimento número 108. Requer o senhor prefeito Vitor Valim, a pavimentação em pedra tosca das ruas, Mironi Cândido, Célio Cândido, Francisco Cândido, Francisca Cândido, na comunidade do Carrapicho. Vereador Carlos Henrique, número 109. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário de Infraestrutura, a construção de uma quadra poliesportiva na escola Saúl Gomes de Março, no bairro Planalto Cauípe. Requerimento número 110. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário de Infraestrutura, a atenção especial acerca da iluminação pública no bairro Santa Rosa, onde possui diversos pontos sem chapéu, precisando de instalação neste município. Elzinha Góes, número 111. Requer o senhor prefeito Vitor Valim, junto ao secretário de Educação, na pessoa do Sérgio, a reforma e reativação da escola Francisca Zélia Fontenelle, localizada no Cabatã. Requerimento número 112. Requer o senhor prefeito Vitor Valim, secretário de Infraestrutura, na pessoa do seu André Dai, a drenagem e pavimentação asfáltica da rua Monte Sinai, no bairro Arianópolis. Vereador Citonho da Sucata, 113. Requer o senhor prefeito Vitor Valim, secretário de Infraestrutura, a restauração do calçamento com pedra tosca e implantação de pavimentação asfáltica das ruas São Manuel, Sete Quedas, Solimões, Jequitibá, Rua das Oliveiras, Monte Sinai, Rua Dourados e Rua das Acácias, no bairro Arianópolis, nesse município. Requerimento 114. Requer o senhor prefeito Vitor Valim, junto ao secretário André Dai, a restauração do calçamento com pedra tosca e a implantação de pavimentação asfáltica das ruas Nova Jerusalém, Rua das Orquídeas, Jacarandá, Tulipas, Rua das Fronteiras, Rua Nova Vida, no bairro Arianópolis. Vereadora Dalila do Garrote. 115. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário André de Infraestrutura, o calçamento em pedra tosca da rua Luiz Eduardo Souza de Araújo, no córrego do Alexandre. Número 116. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário Zózimo, da Secretaria de Saúde, a continuidade da construção do posto de saúde do bairro do Garrote, Pau Branco. Vereador Dimas, número 117. Requer o senhor, presidente da Autarquia de Trânsito, que seja implantada sinalização vertical e lombada na rua Paulino Lembro, no bairro Marechal Rondon. Requerimento 118. Requer o senhor, secretário Municipal de Infraestrutura, a construção de uma praça com areninha de academia ao ar livre, no bairro Marechal Rondon, no distrito da Jurema. Vereador doutor Carlinhos. 119. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário de Infraestrutura, pavimentação asfáltica da rua Oswaldo Cruz, rua Engenheiro João Nogueira, rua Giseu da Magalhães Bezerra, no bairro Parque Potira. Requerimento número 120. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário de Infraestrutura, a pavimentação em pedra tosca da rua Albano, entre a rua Pado e Císter e rua Quintino Cunha, no bairro Parque Potira. Requerimento número 121. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário de Infraestrutura, a pavimentação asfáltica da rua Pado e Císter, entre a rua Albano e a rua Engenheiro João Nogueira, no Parque Potira. Vereador Neto do Planalto. Número 122. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, concópia à Secretaria de Saúde, a construção de um posto de saúde no bairro Parque São Gerardo. Requerimento 123. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, concópia junto à CEINFRA, a reforma da Praça do Hospital Municipal, com a construção de uma academia ao ar livre, brinquedoteca, reurbanização e restauração da estátua de Santa Terezinha, localizada no Parque Soledade, neste município. Requerimento 124. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, concópia à CEINFRA e à SDS, a reforma da Praça do Planalto Calcaia, com a instalação de bancos, urbanização, reforma dos playgrounds e academia ao ar livre, localizada no Planalto Calcaia. Requerimento do vereador J. Hélio, 125. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, em conjunto com a Autarquia Municipal de Trânsito, solicitar a sinalização vertical e horizontal das ruas Lago Verde, Passo a Passo, Socorro França, Gonçalves Dias, no Parque Boa Vista. Requerimento do vereador Laura Arruda, 126. Requer o senhor prefeito, Municipal, Drenagem, pavimentação em Pedra Tosca, pavimentação asfáltica das ruas Estevão Rio, Rua Alto da Paz, Travessa Rua Ineri Rios, Rua Santa Fé, Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua João Pessoa, localizada na comunidade do Parque São Gerardo. Requerimento 127. Requer o senhor prefeito, Municipal, Drenagem, pavimentação em Pedra Tosca e pavimentação asfáltica das ruas Humberto Martins de Castro, Rua Padre Cícero, Rua E, Rua F, Rua H, Rua São Raimundo, Rua Elieze Góes, Travessa São Francisco, localizada no bairro Parque Soledade. Requerimento do vereador Lourão Macedo, 128. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, junto ao secretário André Daz, de Infraestrutura, a construção de uma ponte rodoviária na rua São Francisco e Ité Pedreira, neste município. Requerimento 129. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, junto ao secretário André Daz, da Infraestrutura, a iluminação da estrada da Serra da Arrajada, na Tucunduba. Requerimento 130. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, junto ao secretário Silvio Alencar, secretário municipal de patrimônio, a limpeza do canteiro central e lateral da CE090, que vai do Parque Leblon, Cumbuco, deste município. Vereador Sávio Nascimento. Vereador Sávio Nascimento. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, junto ao secretário de Infraestrutura, André Daz, pavimentação asfáltica da rua 1º de maio, localizada na Jandai Guaba. 132. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário de Infraestrutura, André Daz, pavimentação asfáltica da rua 15 de outubro, na localidade da Jandai Guaba. Requerimento 133. Requer o senhor prefeito, junto ao secretário de Infraestrutura, secretário André Daz, pavimentação asfáltica da rua São Raimundo, na localidade da Jandai Guaba. Ratinho Filho, 134. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, e o secretário de Infraestrutura, André Daz, a pavimentação asfáltica da rua Consunel e da rua Irapuã Vidal, no Parque Potira. Vereador Messinho, 135. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, através da Autarquia Municipal de Trânsito, recuperar a sinalização horizontal e vertical das ruas Padre Cício, Oscar Pedroso, no bairro Parque Albano. Vereador Vanderlan Alves, 136. Requer o senhor prefeito, Vitor Valim, junto aos órgãos competentes, a pavimentação asfáltica da rua Janusa Corrêa, rua Manuel Bandeira, rua Joaquim Braga, rua Alto da Glória, rua Nossa Senhora de Fátima, rua Joaquim Braga, rua Humberto Martins de Castro, rua Estevão Rios, no bairro Parque São Gerardo. Vereador Marcelo Pinto, 137. Requer o senhor secretário André Daz, secretário de Infraestrutura, calçamento em pedra tosca da rua José Alexandre Marques, no Guaié, bairro Parana. 138. Requer o senhor Silvio de Alencar Martins, Silvio Nascimento, secretário de Patrimônio e Transporte, limpeza e capinação da rua Baldo Solon, no Guaé, bairro Parana. Vereador Fernando do Picuí, 139. Requer o senhor prefeito Vitor Valim, junto com o governo do estado do Ceará, para realizar o saneamento básico do bairro Conjunto Metropolitano deste município. Vereadora Camila Cavalcante, 140. Requer o senhor prefeito Vitor Valim, junto ao presidente da autarquia de trânsito, Leandro Alves, que seja providenciado um contêiner na rua Rosa Ferreira, próxima à barragem, na localidade de Pajussara, neste município. Requer o senhor, excelentíssimo senhor prefeito Vitor Pereira Valim, junto ao presidente da autarquia, presidente do Instituto do Meio Ambiente, do município de Calcaio, o senhor Leandro Alves de Araújo, que seja realizada a limpeza do riacho, que fica na rua Chiquinha Félix, na localidade da Pajussara, neste município. E concluindo o programa de hoje, a vereadora Germana Salles chega no programa e fala da importância do censo municipal. Com vocês, Germana Salles. Eu gostaria aqui de parabenizar também, vereador Messinho, a importância dessa criação de barros, criação do CEP, das ruas. Mas o que nós temos que nos preocupar hoje, no município de Calcaio também, é com o nosso censo municipal. O censo que está sendo feito, que está sendo visitado pelos nossos recenseadores, que muitas vezes eles estão sentindo dificuldade de adentrar a casa, de adentrar o condomínio. E hoje nós temos que trabalhar e receber essa população que está nas ruas, porque nós precisamos dar um incremento na população do município de Calcaio, para que lá, quando chegar as transferências, quando for necessário o reconhecimento maior do município, a população de Calcaio, há dois meses atrás, tinha sido aumentado somente 3 mil moradores. Que eu acredito que, pelo censo que está sendo aí, Itaitinga aumentaram 20 mil moradores. Então, eu acredito que Calcaio, as pessoas têm que abrir a porta, receber os recenseadores, esses condomínios dos grandes bairros, da Grande Jurema, do grande bairro aqui do Jurupari, da Jandai Guaba, esses quatro condomínios de Calcaio, pessoal, vocês que fazem educação, que têm diariamente os alunos nas salas de aula, foi até prorrogado por conta da quantidade de pessoas que nós não estamos conseguindo atender, eles não estão conseguindo realizar 100%, que eu sei que não vai ser possível, mas é uma importância grande para que a gente consiga as transferências, que a gente consiga os recursos chegar aqui no município. A criação desses bairros são importantes, a criação das ruas são importantes, dos ceptos são importantes, mas o mais importante é esses bairros serem reconhecidos e pela sua população, em quantidade de pessoas. Hoje, a nossa população, segundo o censo, que há 10 anos, são 360 mil habitantes. Hoje a gente já está chegando, acho que, na casa de 500 mil. E a gente precisa acompanhar esse ritmo para que a gente consiga as verbas. Muito obrigado, Germana, muito obrigado a você, internauta, meus amigos, brigadão mesmo. Inscreva-se no nosso canal, é TV Calcaia no YouTube. Faz sim, é só um clique, tá bom? Dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade, é de graça, não paga nada. Compartilhe nosso trabalho para todo mundo poder assistir, tá bom? Se quiser falar com a gente, interagindo, o nosso telefone WhatsApp é o 986444005.